Relações paradigmas entre a arquivologia e a ciência da informação, a vivência e a prática de um arquivo Uma das características essenciais da sociedade humana, humanas, diz respeito a capacidade de transformação O homem atua de uma forma interativa ao meio em que vive, age em vista à busca de condições mais adequadas e apropriadas com seu convite Afim, no longo dos tempos, as sociedades vão se evoluindo por meio de aderir a novas condições e tendências oriundas das descobertas e conquistas humanas Essa busca pelo desenvolvimento constitui um alicerce da sociedade, sendo que uma das relações que estabelecem padrão a serem seguidas por uma coletividade O que facilita a interação e favorece a busca de objetivos similares O estabelecimento de padrões que não tenham atividades em um grupo específico é percebido principalmente no âmbito científico A ciência busca o conhecimento qual garante o desenvolvimento da sociedade por meio de diversas áreas do saber Grupos são formados e instituídos de modo a viabilizar um tipo de contribuição ao desafio dos impostos pelo natural quanto social Essas áreas se manifestam em práticas sociais por meio de profissões As quais são pautadas em fundamentos e princípios científicos suficientes para garantir legitimidade e reconhecimento de intervenções realizadas Afim de consolidarem como organismo legítimo de institutos, bem como de garantir as melhorias por meio sociais As profissões que comungam mesmo os valores, específicas concepções e intervenções Para tanto sustentam-se em padrões e modelos definitivamente seguidos por outro grupo específico determinados de paradigmas Os paradigmas são presentes em todas as áreas do conhecimento, o seguinte que insere por meio de profissão E esses paradigmas são estabelecidos nas tendências e desejos requeridos pela sociedade Observe-se que as profissões que devem ser reformuladas nos paradigmas constantemente De modo que possam sobrepreender diante de contextos de mutantes, sobretudo em transformações da sociedade moderna Assim como apontou o estudo de Cunha As práticas e profissões devem acompanhar o processo científico gerando conhecências cristãs De modo que possam ser vinculadas de maior do que percebam as contribuições dessas práticas e resoluções, problemas e obstáculos Oriundo de vivência social e assim os paradigmas sustentam as áreas Em teses que deve estar constante lindanismo Que a sua por vez qualquer mudança desse paradigma deve ser efetiva nos fazendas profissionais Que demonstra a necessidade constante das transformações profissionais O efeito de instabilidade do mercado globalizado tem mudança de todos os segmentos sociais Principalmente como desenvolvimento e uso das tecnologias como informação Cujo reflexo de uso tem viabilizado a exploração da informação desse contexto de segundo Todas as profissões assumem novos valores que reformulam os seus paradigmas Sendo que as profissões de informação não devem fugir da mesma regra Que são configuradas apenas como atendência, mas sim como obrigatoriedade As profissões que lidam com a informação, assim como consideradas profissões de arquivologia, biblioteconomia, museologia e áreas Inserindo um universo de maior que denomina a ciência da informação Informação e ciência, e tendo como seu objetivo E estão constantes processos de aprimoramento de suas práticas Em que a interdisciplinaridade de uso de tecnologias de redefinição de conceito de informação Tem desencadeado mudanças de forma com que as unidades de serviço de informação atuam na sociedade A informação desvinculada no suporte a carregar outros problemas de interesse do estudo Em que novas práticas são demandadas a partir da análise de fluxo de canais de comunicação Envolvidas durante todo o ciclo informacional Isso, além da informação que adquire novas percepções Sendo consideradas como coisa, algum processo E como conhecimento em sumo básico para determinar Uma tomada de decisões nos mais diferenciais contextos Sejam eles sociais, culturais, políticos e institucionais Essa dinâmica atribuída à informação, segundo o proferido pelos autores supracitados Apresentou uma reviravolta para a unidade de informação Sobre tudo que se refere a tomar decisões em organizações das mais diferenciadas E determinou mudanças radicais à arquivologia Em virtude de novas concepções atribuídas aos arquivos A arquivologia, segundo Santa Ana, constitui uma das áreas que dialogam com a ciência da informação Sendo que as tecnologias do princípio propostas por essa grande viabilização de informações e práticas Profissionais dos arquivistas Segundo Araújo, a arquivologia insere-se em um universo de ciência informada Havendo grandes pontos de aproximação No entanto, ambas as áreas observam-se em diferentes entes paradigmas que a sustentam Segundo Oliveira, a ciência da informação é a expansão que intervém de todas as etapas Informacional dessa produção de acesso Portanto, a ciência da informação surge como tentativa de permitir Que a informação materializada em diversos documentos possa ser disseminada na sociedade Tendo vista que a geração de novos conhecimentos por isso Estende-se no fluxo de moco Ais Atrelaz Mais interessante com o uso Da informação da gestão de fluxos e forças Que permite a transmissão dessa informação No entanto, Araújo, a arquivologia está relacionada a armazenamento Em documentos de diversos suportes Como se insere-se num paradigma de acesso que para a vereza Todo um procedimento de distribuição de informação Em que haja diversos canais de mídia sendo utilizado para atuar Em gestões de canais de fluxo para a informação Haja que para garantir o acesso Seja para fins de memória Ou para instituições tomadas das decisões Assim que permite o enriquecimento Constatou que a aproximação E a aproximação também consta de limites a atuação cada vez dessas Com o efeito que conclui-se que nas áreas constantes de evolução Tendo limites a atuação respeitados do tempo E as práticas funcionais São compartilhadas e proporcionadas E recíprocas Apesar dessas relações consideram a necessidade de mudanças e práticas funcionais Com base na formulação E questionam-se os paradigmas sustentam as questões de arquivo Os quais as contribuições e os paradigmas Na ciência tem a formação Na arqueologia e a formação Na prática funcionais de arquivista O arquivo adotado de paradigmas Desses quais e dessas Em vertente de pesquisa tomada se necessária Em virtude e nas relações que ocorrem na sociedade E o que desperta para o interesse de investigação Na utilidade de formação É um estudo realizado por Vieira A Tingo Que identificou os paradigmas da biblioteca da Almeida E da ciência e da informação da biblioteca especializada Conclui-se que na maioria dos paradigmas Establos vivos nesse ambiente É a união de fazeres e técnicos propostos para a biblioteca da Almeida E sendo assim Esse artigo vence sobre as relações entre a arquivologia e a ciência e a informação Cujo objetivo é identificar os pontos pragmáticos Observando o arquivo público A partir de paradigmas que sustentam a arquivologia e a ciência da informação É no cidadão da literatura Para atingir esse objetivo é a revisão da literatura na área Bem como o estudo de um artigo de administração estadual A revisão de literaturas para atingir a ciência e a informação É no cidadão da literatura A ciência da afinação tem origem para a partir da segunda guerra Específica de 1960 Tendo vício aqui a atender a necessidades Instrumentivas do período da guerra pós-guerra Sobretudo o que se refere da competitividade Estabelecida entre as nações A alternativa de estabilizar a economia e eliminar prejuízos Oriundo com grandes conflitos mundiais A disputa da hegemonia entre as superpotências mundiais Estados Unidos e a antiga União Soviética Num período determinado da Guerra Fria Despertou a necessidade desses países Investirem nas etapas tecnológicas No intuito de ampliar a possibilidade da comunicação Nesses países com o resto do mundo E por essas necessidades intercomunicacional Que os valores que foram atribuídos à informação A partir de então a informação passou a ser Um recurso primordial de obtenção do conhecimento E de poder que haja vista A capacidade desse recurso a provocar inovação Percebemos que a necessidade de investir em altas tecnologias De modo que a produção de um país Consequente do seu desenvolvimento social e econômico Não estava ligado à indústria Mas sim a capacidade de desenvolver um sistema de informatização Ou de inteligência artificial Capazes de gerar sério e transmitir informações de proporções Gigantísticas sem considerar rendimentos de tempos especiais Nesse contexto da informação Ganhou outra dimensão e ampliou seu valor De reconhecimento para a sociedade Como um recurso inovador De fato, dispostou a valorização das unidades E como investimento em tecnologias Para subsidiar os trabalhos de desenvolvimento Dos arquivos bibliotecas No entanto, segundo esses outros processos De trabalhos realizados nesse ambiente Era suficiente para entender as exigências necessárias E as expectativas Para o trabalho de desenvolvimento de unidades Sobretudo da biblioteca Que estavam pautadas em uma percepção De um acentralizado documento de suporte Que não permite praticar a voltada para a gestão De informação e transmissão de diversos fluxos Sendo assim A ciência desse contexto Ou seja, uma ciência Extravasa o procedimento técnico Como dentro de bibliotecas Para uma ciência com que compare informações Ao seu ciclo de vida Desde a produção incluída O processo de trabalho de saneamento Principalmente A sua disciplinação Do uso Contribuído para essa forma A geração do conhecimento Para a ciência A visão do Araújo Da campanha de informação Preocupado com a custódia Que possuem documentos A circulação da disciplinação De maneira mais produtiva possível Depois do foco do programamento Documentos e registros Tem todo o contexto Dito como outra informação Contida no documento de Oliveira Lembra que a diferença Da ciência da informação E a sua ampla capacidade De atender toda a informação Usada como apresentar atividades Transidade de unidades Enfatiza-se da ciência da informação E traz o seu bojo À prática de gestão E nas etapas de necessidade Informação do conhecimento A ciência da informação Alicestada ao acesso Do uso De inovação Tem também como a missão De estudar todas as propriedades E características Deste recurso Além de forças Que governam O seu intenso Continuo de fluxo Sendo assim Constante que Nas últimas quadras Deste décadas De ciência da informação Apresentou a influência De modo como A informação é manipulada O que é isso? O que é isso? Obrigado.